Subaru Hulk Yaya, uma das versões mais desejadas que tem da Subaru Da época que a Subaru fazia muito bem os chassis Que hoje em dia a gente sabe que ainda tá bom, mas não é tão bom quanto nessa época Venceu 300 milhões de rally É perigo que a gente vai falar hoje Então, segura essa intro pesada Rapaziada, esqueci de avisar, amanhã sai o vídeo acelerando esse carro de 400 cavalos Mas hoje a gente vai mostrar os detalhes dele, bora pro vídeo Eu sou o Douglas, esse aqui é o meu Hulk É um carro que eu sempre quis ter Desde 2009 eu conheci esse carro E agora eu tive a oportunidade de ter Faz um ano e meio mais ou menos que eu tenho esse carro E eu vou mostrar um pouco deles aí pra vocês agora Antes desse, qual o carro que você tinha? Cara, eu tive primeiro um carro, foi um Celta 2009 Aí depois eu tive um Passatinho 78 Turbo Só histórias tristes com ele Aí depois eu fui mareeiro Tive um Marea É, exatamente Aí depois do Marea eu peguei o Hulk Mas peraí Você teve um Passatinho que deu problema e o Marea foi de boa Por incrível que pareça, sim Passatinho era um 78 É, turbão E aí, putz, era só dor de cabeça E tive um problema também com o cara que me vendeu Com o recibo do carro e tal Enfim, foi um rolo O Braia do Paraguai A inveja, né? Caralho O Braia do Paraguai A inveja é mega Não, ele estraga o bagulho, né? Vamos lá Então, aí depois do Passat Eu peguei E consegui trocar o Passat Que tinha uns problemas de documento Igual eu falei E peguei o Marea Era um Marea HLX aspirado 2.0 Era o mais completo Pra quem conhece de Marea O HLX é o mais completo E ele tinha todos os opcionais Que na época era disponível Era a Marea mais completa que tem E era bem zero Era uma Marea O rompo da Marea não tem igual, né, mano? Não tem, cara Não tem Eu deixei um escapizão diretaço Era barulho Eu saia pra trabalhar Quatro e pouca Cinco horas da manhã Ligava na garagem Acordava todos os vizinhos Era bem gostoso Só que aí O meu sonho, né Desde 2009 Quando eu conheci o Halk Era 2009 Quando eu tive o meu primeiro carro E aí O tempo foi passando Meu carro Celta Era financiado em cinco anos Então eu tive que esperar Esses cinco anos Depois Passou mais um tempo Consegui comprar Comprei esse carro aqui Já fiz algumas modificações nele Aumentei a potência e tal Também tive alguns problemas Já com ele Mas já foi resolvido E agora eu tô aí Só curtindo o carro Sensacional Modificação externa Não tem, certo? Não tem Somente o aerofólio Que não veio nele Que essa versão é só de STI O dele é um É um baixinho Isso Que veio nele E aí eu comprei esse É original Tinha um cara Apareceu vendendo Que é raríssimo De achar isso daí Original Aí fui e comprei do cara O resto é tudo do carro mesmo Tudo original O que você pretende fazer De modificação externa Ou você quer manter Originalzão? Cara Pra mim vai ficar Original A única coisa que precisa fazer Nele É uns detalhezinhos De lataria Que ele tem Que já veio nele Quando eu comprei Que precisa ser feito Mas do geral Vai ficar assim mesmo Sensacional Vamos lá Pra parte que é onde O seu carro se destaca Olha o sorriso que ele abre É o motor É a parte que Eu já investi um pouco De dinheiro aí No final ele é 2.5 4x4 2.5 Turbo Interculado Com 230 cavalos E aí você começou a fazer Ou já veio Quando eu comprei esse carro Ele veio Original Até um pouco abaixo Tava dando um pouco menos De pressão Do que Do que o original Então ele devia estar Com uns 200 cavalos Quando eu comprei Só que ele já veio Com uma turbina maior Uns bicos E bomba É a parte fora do carro Porque esse carro Já tinha sido mexido Antes e tal Aí eu catei Fiquei um tempinho Com esse carro Uns 6 meses mais ou menos E depois resolvi Jogar tudo que eu Que eu tinha já Nele E aí começou A história começa aí Conta o processo Para a galera ter noção Então o processo Ele começou feliz E terminou triste Comprei esse carro E ele veio Com 0.3 de pressão Mais ou menos Que estava dando 0.3 de pressão Levei Porque tinha umas mangueirinhas Que tinham Uns trincadinhos e tal Poderia ser isso Que estava dando Essa diferença Na pressão Fui Trocamos aqui A turbina Coloquei uma Uma turbina TD05 Uma turbina Bem maior Bomba de combustível E bico Com alta vazão 1.050 Mas ele está rodando No álcool Ou está rodando Na gasosa? Ele volta hoje No álcool Quando eu comprei Ele era só pódium Ele rodava na pódium Os bicos Que vieram Eu fiquei uns 6 meses Andando na pódium É difícil Se bem assim Se você colocar na balança O álcool Ele gasta Bem mais Consome bem mais Então Não sei se no final Das contas É muita vantagem Mas Encher de pódium É doído Enfim Vamos lá Os bicos Que vieram neles O cara Que me indicou Que montou O motor Não indicou Aqueles bicos Pediu para me comprar Uns Mais Uma marca melhor Que é o ZD Que é o mais conhecido 1050X Eu comprei E coloquei A turbina É a que veio No carro E a bomba Também Eu não coloquei A que estava Eu coloquei Uma outra Comprei também Beleza Montou o carro Tirou tudo Que tinha De mangueira ruim Montou o carro Fizemos o mapa No carro Passamos no dinamômetro E deu 326 de roda Alegria pura Até aí Andei com o carro Umas Três ou quatro vezes E o carro Começou a falhar Toda vez Que eu dava a pé Ele falhava Como se tinha É Tipo Subiu o giro assim Rápido Para quatro mil Que a turbina Entrava O carro pipocava E Poderia ser Muitas coisas Bobina Vela Bico Enfim Levei para o mecânico É Ficou lá um tempo Aí Misturou água Com óleo Só que o carro Não tinha fervido Mas A gente não sabia O que tinha acontecido Vamos ter que abrir o motor Aí Tiramos tudo fora Primeira coisa A gente foi Pensou nos cabeçotes Que poderia ter queimado junta Não tinha queimado junta Arrancamos os cabeçotes Tinha trincado o bloco Trincou o bloco Por quê? O cara que me vendeu Provavelmente Quebrou o motor E ele encamisou E montou de novo Numa gambiarra bem feita Ou mal feita Não sei E vendeu o carro Para mim Quando eu botei A potência Quebrou E aí eu precisava De um novo bloco E aí eu tive que Comprar um novo bloco Para pôr nesse carro Quanto demorou o bloco desse? Cara, na época O dólar estava uns 4,50 Na caoa 10 pau Só o bloco Sem nada Só a carcaça do bloco Na época estava no meio da pandemia Tudo parado Tudo fechado E tinha um bloco só Então é recente Recente Foi agora No meio da pandemia Tinha só um bloco E a caoa Assim Ela tem um centro de distribuição E tipo assim Um cara aqui em São Paulo Lá no Amapá Se ele comprar esse bloco Manda pro cara Entendeu? Tipo Não tem essa A caoa É o tendão de aqueles Da subada Porque os caras Tem pouca peça Cobre a cara Atendimento ruim Quem gosta A subada Não cresceu no Brasil Por causa da caoa Na minha opinião Não sei E aí os outros subaristas Que tem subada Pra falar É cara A caoa Ela deixa muito a desejar Assim É muito caro As peças Mas Enfim Eu precisava do bloco E só tinha um E eu falei pro cara Falei Não É meu Vou comprar Fui lá E eu falei Parcela Parcela Dá pra fazer em 10 Falei Vou comprar Pagar Pagar Em 10 vezes Aí já era Só que eu não tinha um cartão Na época Pra comprar um bloco De 10 conto Aí meu pai Tinha pra me emprestar Um cartão Só que meu pai Tava isolado Em ilha comprida Pra Por causa da pandemia E eu fui lá Buscar o cartão Com ele pra comprar Quando eu cheguei lá No dia que eu cheguei lá Pra pegar o cartão O cara O vendedor da caoa Falou que o bloco Tinha sido vendido E no meio da pandemia Não ia vir mais bloco Pra cá tão cedo Aí eu falei Decidi Encostar o carro Falei Vou largar o carro O que eu gastaria Pra arrumar Eu compro um outro carrinho Pra me rodar Porque eu só tenho esse carro E vai ser assim O cara que monta o meu carro Que mexe no meu carro Ele tinha um bloco lá Só que ele tem dois subados Também E a intenção dele era Era não Não vender o bloco Mas como eu já tinha feito Serviço com ele Ele tinha A gente já tinha Criado uma amizade E ele resolveu vender o bloco Pra mim Então ele vendeu o bloco Pra mim O bloco ele tinha lá E aí a gente montou O carro de novo E agora Graças a Deus Tá tudo Tá tudo Nos conforme Tudo certinho Mas aí Quantos carros Que você tá rodando hoje? Hoje ele tá Com É a mesma potência Que tava Com o bloco antigo Ele tá com 408 de motor Que dá 326 de roda E 49 de motor Você fez a mais Porque você falou De bom pra brinco Mas aí Tem a turbina Mas ele só aumentou a pressão Ou teve que fazer outras coisas? Porque ele teve Intercooler do STI Então Esse carro já veio Esse carro já veio Pra mim Com pistão forjado Biela original Motor é standard É O Intercooler do STI Tá Tem os amortecedores Cone Regulável Aí veio junto Já a sonda Innovate Vamos lá O que já veio no carro Tem algumas coisas aqui Também Correia Gates Hance Que já veio no carro Que é uma correia top E acho que é isso Que veio no carro O resto eu coloquei Coloquei um separador Coloquei aqui a válvula GFB Uma válvula top Também Os bicos Que não dá pra ver aqui Dá pra ver só A pontinha dele aqui Vermelhinho Que é uns Uns ID 1050X E a bomba De combustível Uma IM340 E eu acho que foi isso Que eu coloquei no carro O resto já veio tudo nele Certo Agora na parte que A galera tem muito preconceito Contra o Subaru Que é o Subaru É uma área japonesa Não se encaixa Quando o carro é bem cuidado Ou realmente Esse carro é um carro Que você precisa ter um cuidado Muito chatinho Pra não quebrar O carro precisa estar bem acertado Eu acho assim O que manda muito no carro É mapa Se o mapa tiver ruim E você Poupa acelerar mesmo Olha o que aconteceu Com o bloco antigo Que o cara Provavelmente tinha um mapa Muito magro E derreteu o pistão E chegou a trincar a camisa Então assim Provavelmente O que manda muito aqui Na minha opinião É mapa Lógico Tem toda a mecânica A montagem Que tem que ser bem feita Pro profissional Mas se o mapa não tiver bom E o carro tiver magro Ele vai quebrar De manutenção Só de bloco já doeu Mas O que você já fez De manutenção no carro Além da De troca de óleo Filtro Essas coisinhas básicas Então Tem essas peças Que eu falei Agora Que eu coloquei E a manutenção Acho que é isso Eu gastei muita grana Pra Porque eu tive que Eu gastei pra montar o carro Depois eu gastei Pra montar de novo Mais ainda Porque eu tive que abrir bloco Tirar tudo De um bloco Colocar tudo no outro E comprar peça nova Bronzina Bronzina de mancal Bronzina de biela Junta de cabeçote Tudo novo Então assim Eu gastei uma grana E depois eu gastei Quase o dobro De novo Momento outfit É onde a gente vai mostrar Tudo quanto custa Pra montar um projeto desse Rapaziada Então vamos lá Vou pegar minha colinha aqui Pistões Malley Aqui eu vou colocar sempre Mais ou menos a média Que o dólar varia muito Mais aqui 4 mil reais Bico ID 1050X 3 mil Bomba AM 340 500 Uma turbina TD05 Kinugawa 3,5 Bronzina de bielas De mancal e de biela 1100 Junta do cabeçote original As duas 900 A válvula GFB Radiador de água 1200 O separador 500 EBCS Windspeed 800 A sonda Innovate 700 A embreagem 1300 Intercooler STI 1500 Os prisioneiros Forjados ARP 1400 Retífica dos cabeçotes 950 Downpipe Da Cube 2000 Catback Lusian 600 Escape 3 polegadas De inox E mais a instalação 1000 Mão de obra Para montar o motor 6000 Mapa do carro 1800 Amortecedores Cone 4000 O aerofólio original De STI 3000 Peças diversas Parafuso Juntinhas As coisas 500 reais E o bloco Do motor 8000 No dinheiro Agora que eu li aqui Que eu lembrei Eu não falei Do Do Downpipe Que tem no carro O escape é inteiro Inox De 3 polegadas E o abafador traseiro Que era um Cube Também Muito top Só que Era um barulho Muito abafado E eu queria um barulho Um pouco maior Eu troquei Coloquei o Lusian E agora O barulhinho Tá bem legal E agora Que eu vi Que você tá andando De Momo É um pneu Que você gostou Cara Então Já veio Esse pneu Já veio no carro É um Momo M3 É um custo-benefício Ótimo Ótimo Ele custa Na faixa De uns 380 reais Cada um Mas ele É uma borracha Bem mole Ele pega legal Ele gruda legal No chão Tá mais caro Tá mais caro O Momo Quando eu vi Acho que tava 450, 500 pau É Tá tudo isso Esse é o M3 M3 Exato Corrigindo Tá quase 500 Cada um Esse carro aqui Vale o que? Uns 60 pau A tabela dele Acho que deve estar Uns 55 Por aí Mas é que Ninguém vende Esse carro Na tabela Né Porque a galera Sempre vende Um pouco a mais Então você tem Um 110 mil Em quatro rodas É Mais ou menos Aí você vai vender O cara quer pagar 45 né Aí o cara fala Não Esse carro aí Não sei o que Não sei o que O cara não quer Pagar nem a tabela Mas é uma grana Alta que foi gasta Já E modificação Futura Irmão O que você tem De ideia Assim Futuro Vamos lá Futuro Eu queria Primeiramente freio Que o freio Desse carro É um freio Bem top Mas pra 230 Que ele vem De original Com 400 Agora O freio Deixa um pouco A desejar Então Próxima etapa Nesse carro Pra mim Vai ser freio E aí Você vai dar Uma parada De gastar No carro Puta cara Vou Vou ter que dar Uma parada Já foi muita grana Aqui Você é casado? Sou casado Pai de dois filhos Tem que deixar Tem que deixar E aí tem dois moleques Onde um ano e pouco E o outro De um mês Já vai ensinar ele A gostar de carro É O maiorzinho Já ama Carro E Depender de mim Vai gostar Muito Bom Como você sabe A gente faz o Acelero Então Bora compartilhar Todo mundo gosta Com certeza Vamos acelerar Dá um Cacetinho nele Então é isso aí Rapaziada Amanhã sai o vídeo Acelerando esse Monstro de 400 cavalos Tamo junto Deixa aquele like De tetra E é nóis estàs Então é isso aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.